Ainda neste domingo, a polícia apreendeu uma quantidade de drogas e conduziu o indivíduo até a delegacia de polícia civil em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo informações da polícia, a equipe foi informada de que em uma granja no distrito de São Domingos havia alguém vendendo entorpecentes. Diante disso, a equipe se dirigiu até o local e acabou identificando o suspeito. Nesse momento, foi realizada uma abordagem e os policiais conseguiram avistar em cima de uma bancada uma porção de maconha. Foi realizada também uma busca minuciosa e foram encontrados em um cômodo da granja cinco porções de maconha e uma quantia de R$ 3.207,00 em espécie. Além disso, também foram encontrados um pé de cannabis no interior da residência. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a delegacia para adoção das medidas cabíveis. Para o Santa Cruz Online, Heluísa Saraiva.